E se eu te dissesse que cada pensamento seu não fica só na sua cabeça? Eles ativam a resposta química no seu cérebro, com substâncias chamadas neuropeptídeos, que entram na sua corrente sanguínea, viajam pelo seu corpo e se conectam às suas células. Essas substâncias traduzem o que você sente em comandos biológicos. Elas dizem para o seu corpo como ele deve funcionar. E sim, isso é ciência. A neurociência já provou que a sua mente conversa com o seu corpo o tempo todo. E nesse vídeo eu vou te mostrar como isso funciona e como você pode usar isso a seu favor. Mas antes de continuar, se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal. Eu sou a Helene Magalhães e aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal com base em neurociência, sempre voltado para a mudança de comportamento, reprogramação mental e transformação. Então, se a sua meta é ter mais clareza, controle emocional e resultados consistentes, esse canal é para você. E se você quiser dar um passo a mais, aqui na descrição tem dois e-books que eu mesma criei, tanto para te ajudar a dominar suas emoções, quanto técnicas para você estudar com mais foco e constância. Tudo bem direto ao ponto e já ajudou muita gente. Então, agora vamos ao vídeo. Quando você escuta uma palavra, o seu cérebro automaticamente constrói uma imagem. Isso acontece antes mesmo de você perceber. A neurociência chama isso de automatismo cerebral. E não para por aí. Essas imagens ativam emoções. E cada emoção derrama uma carga bioquímica dentro do seu corpo. Sim, cada emoção tem uma assinatura química própria. Ela conversa com as suas células. Você já viu alguém passar por um trauma e envelhecer 10 anos em 6 meses? Ou já sentiu seu corpo inteiro travar depois de um pensamento negativo repetido mil vezes? Isso não é psicológico. Isso é biológico. O que você pensa, sente e acredita molda o seu corpo por dentro. Sempre que você entra em contato com certas palavras, com uma leitura ou com músicas específicas, especialmente aquelas que despertam o seu bem-estar mental, o impacto não é apenas emocional, ele também é orgânico. Esses estímulos, eles ativam estruturas cerebrais que influenciam diretamente a forma como você pensa e como você sente. Então, toda vez que você pensa algo que gera uma emoção em você, essa emoção, ela vem acompanhada de uma reação química. Nós estamos falando de uma liberação de neurotransmissores que acontecem em resposta a esses estados emocionais. E mais interessante é que essa química gerada no cérebro, ela não fica limitada a ele. Ela se espalha por todo o seu corpo. Ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, altera a sua bioquímica. E essa conexão mente e corpo tem base científica. A doutora Candice Perch, a neurocientista que revolucionou o entendimento que as emoções têm no corpo, fez uma descoberta incrível. Ela mostrou que no hipotálamo, essas substâncias químicas se ligam a pequenos grupos de aminoácidos formando neuropeptídeos. E esses neuropeptídeos, eles são como mensageiros emocionais. Eles saem do cérebro, entram na corrente sanguínea e se espalham pelo corpo inteiro. Cada célula do seu corpo tem receptores para esses mensageiros. Ou seja, a sua emoção, ela é literalmente sentida pelos seus órgãos, pela sua pele, pelo seu coração. Quando esses neuropeptídeos se ligam a uma célula, ele envia um comando que pode ativar ou desativar genes. Isso é o que chamamos de epigenética. Mas o que exatamente é epigenética? Epigenética é o campo da ciência que estuda como que os nossos comportamentos, nossas emoções e o ambiente ao nosso redor influencia a forma como os nossos genes se expressam. Ou seja, o seu DNA é o mesmo desde que você nasceu. Mas a maneira como esse DNA é lido e usado pelas células pode mudar ao longo da vida. Dependendo da sua alimentação, do seu sono, do seu nível de estresse, dos seus pensamentos, dos seus vínculos com as pessoas e até da forma como você se trata emocionalmente. Imagina assim, o seu DNA é um livro e a epigenética é um marcador que escolhe quais páginas serão lidas e quais ficarão fechadas. Quer ver um outro exemplo simples? Pensa em um piano. O seu DNA são as teclas e a epigenética é o jeito como você toca. Você pode usar as mesmas teclas, mas você pode criar melodias totalmente diferentes. Foi por meio de estudos com gêmeos idênticos que a ciência começou a perceber isso. Mesmo com o mesmo código genético, os gêmeos tinham diferenças na saúde. Tinham diferenças no humor, tinham diferenças no metabolismo. Por exemplo, um desenvolvia depressão, o outro não. Um adoecia mais, o outro era mais resistente. E a explicação não estava no gene, mas na forma como os genes estavam sendo ativados ou silenciados. Porque as experiências de vida moldavam a ativação dos genes. Hoje, a epigenética já é amplamente comprovada em estudos de doenças autoimunes, câncer, saúde mental e até envelhecimento. Michael Meaney e Moshe Ziffi, dois dos maiores nomes da epigenética, mostraram isso em experimentos com ratos. O cuidado materno, por exemplo, alterava a expressão genética dos filhotes. E essas mudanças continuavam ao longo da vida. O Dr. Bruce Lipton também popularizou esse conceito, mostrando como que o ambiente celular, influenciado pelos seus pensamentos e emoções, molda o comportamento dos genes. E esses estudos mostram que você não está preso ao seu código genético. A forma como você pensa, como você sente e vive, altera a forma como os seus genes se expressam. E isso muda tudo. Produção de proteínas com mais eficiência, redução de processos inflamatórios silenciosos, regulação do seu sistema imunológico, otimização do metabolismo, prevenção ou ativação de doenças crônicas e prevenção de doenças que antes pareciam hereditárias. Seu corpo lê a sua mente e responde de acordo com o ambiente que você cria por dentro. Isso já é transformador, não é? Mas espera só até você ver como um pensamento repetido pode virar um programa genético ativo. Você já ouviu falar em condicionamento bioquímico? É quando o seu corpo se condiciona a viver dentro de um padrão emocional repetido. Por exemplo, sabe quando você sente raiva? E o seu corpo esquenta, o seu coração dispara, os seus músculos ficam tensos? Tudo isso acontece porque o seu cérebro está liberando substâncias como adrenalina, noradrenalina e cortisol. É uma emoção real e a reação é real. A química também acontece dentro de você. Agora, imagina você sentir isso todos os dias, mesmo que por outros motivos. Estresse, frustração, irritação, preocupação constante. O seu corpo começa a se acostumar com esse padrão e ele aprende a viver em modo de alerta, mesmo quando não há um perigo real. Então ele reage como se ele estivesse sob ameaça. É como se a emoção tivesse virado um clima interno dentro de você. Esse fenômeno tem nome. Se chama condicionamento bioquímico. O seu corpo aprendeu a repetir a mesma química e agora ele está viciado nela. Mas a boa notícia é que dá para você mudar esse padrão. Quando você treina a sua mente com intenção, quando você passa a cultivar outras emoções, como por exemplo, ser grato, como autocompaixão, foco, visualização positiva. Você começa, por assim dizer, alterando o clima interno do seu corpo. E o seu cérebro não distingue o que é real do que é repetido com intensidade. Ou seja, se você pensa como uma pessoa forte, determinada, equilibrada, o seu corpo responde como se isso já fosse verdade. É por isso que práticas como meditação, afirmações consistentes e reprogramação mental funcionam. Porque elas não agem só na mente. Elas reeducam a química que o seu corpo recebe todos os dias. Tá, Elaine, mas em quanto tempo isso começa a funcionar? A resposta pode te surpreender. Olha só como esse processo acontece por etapas. A alteração do ambiente químico do corpo começa a acontecer quase que imediatamente após a mudança de pensamento. Mas a consolidação de um novo padrão bioquímico depende de consistência e repetição. Vamos falar sobre as etapas desse processo. A primeira é uma alteração imediata. Minutos. Um único pensamento positivo, uma prática de gratidão, uma prática de respiração profunda, já muda temporariamente a sua química. Estudos mostram que em menos de 5 minutos de meditação focada, por exemplo, há redução de cortisol e aumento de serotonina e dopamina. Segunda etapa, repetição intencional, que pode durar dias, semanas. Se você repete esses estímulos, pensamentos, afirmações, práticas, o seu cérebro começa a criar novas conexões neurais relacionadas a esse novo estado e o corpo passa a produzir com mais frequência os neurotransmissores relacionados àquele estado, como ocitocina, endorfina, GABA, dopamina, etc. Etapa 3. Em torno de 3 a 8 semanas, o seu corpo começa a estabilizar esse novo ambiente químico, a ponto de sair do padrão de viciado em estresse e entrar em um novo estado mais regulado. Com prática diária, o ambiente interno do seu corpo começa a se reorganizar. Seu sistema nervoso entra em estado de regulação, seu metabolismo responde melhor, o sono responde melhor, a imunidade sobe. E é aqui que muita gente começa a sentir que algo mudou de verdade, porque mudou mesmo, bioquimicamente. Etapa 4. Depois de semanas ou meses de consistência, o corpo para de reagir como antes. O padrão antigo, baseado em estresse, medo, reatividade, ele começa a perder força. E um novo padrão emocional, mais equilibrado, funcional, vira um novo automático. A química da mente se transforma na fisiologia do corpo. Isso impacta desde o sistema imune até a expressão genética. Resumindo, você muda a sua química em minutos, mas você precisa de repetição diária para transformar isso num novo padrão emocional e biológico. É exatamente assim que a mudança sai do campo mental e se transforma em um novo jeito de existir. Você não precisa ser uma nova pessoa amanhã, mas você precisa começar a criar um novo ambiente interno para você hoje. Então, agora eu vou te ensinar uma prática simples, porém poderosa, que você pode aplicar todos os dias antes de dormir. Então, você vai respirar fundo, fechar os seus olhos e visualizar uma cena de quem você quer se tornar. E sinta como se você já estivesse vivendo aquilo. Repita por três noites. Isso não é só visualização. É um treino neural. É uma reprogramação bioquímica. Porque o seu cérebro não distingue o real do vivenciado intensamente. Durante a visualização, as áreas do cérebro ativadas são quase as mesmas daquelas ativadas quando você está realmente vivendo aquela experiência. E isso já foi comprovado por neuroimagem funcional. Por exemplo, se você imagina que você está correndo, o seu córtex motor, ele se ativa como se você estivesse de fato correndo. Se você sente, por exemplo, uma profunda gratidão dentro de você imaginando algo. O seu sistema límbico, que regula suas emoções, ele responde com a liberação de dopamina e ocitocina. Então, uma emoção imaginada gera resposta bioquímica real. Se você visualiza uma cena com uma emoção verdadeira, como se já fosse real, o cérebro dispara neurotransmissores compatíveis com aquela emoção. Exemplo, se você imagina que você está confiante, serena, realizada, Isso ativa a dopamina, que é o hormônio da motivação, e ativa a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Consequentemente, vai reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Esses compostos entram na sua corrente sanguínea e alcançam todas as células, como nós falamos na epigenética. Então, a repetição gera neuroplasticidade. E quando você repete esse tipo de visualização por dias seguidos, você está ativando os mesmos circuitos neurais várias vezes. O princípio é neurônios que disparam juntos se conectam. É a base da neuroplasticidade. Então, o seu cérebro, ele reforça aquilo que é praticado. Mesmo que seja só na imaginação. Com o tempo, aquela imagem mental vira um padrão acessível para o seu cérebro e o corpo se adapta a ele bioquimicamente. E por que antes de dormir? Porque antes de dormir, potencializa o efeito. Pouco antes de dormir, o seu cérebro, ele entra em ondas cerebrais alfa e teta. São estados ideais para você reprogramar a sua mente em nível subinconsciente. Porque o seu crítico lógico, que é o neocórtex, ele relaxa. E o seu sistema límbico, que é responsável pelas suas emoções, ele fica mais acessível. Então, a sua imaginação, ele acessa o subinconsciente com mais facilidade. Ou seja, visualizar antes de dormir é como se você plantasse sementes diretamente no terreno mais fértil da mente. Existe uma mudança no comportamento do seu corpo que você sente fisicamente e ela acontece de acordo com os seus pensamentos. Isso prova que a mente influencia o corpo. Que ela fala com o corpo em tempo real. Então, aquelas palavras de poder, aquelas frases positivas que você repete, elas funcionam? Sim, funcionam. Porque se os seus pensamentos são construtivos, estimulantes, alinhados com quem você quer se tornar, o seu corpo responde a isso também. As palavras que você repete, os pensamentos que você alimenta, a forma como você conversa com você mesmo, tudo isso se transforma em química. E isso impacta os seus resultados, impacta a sua energia e até as oportunidades que você atrai. Muito mais do que você imagina. Porque isso molda a sua disposição, molda os seus relacionamentos, suas conquistas, até o seu sucesso. Porque vai refletir na forma como você se posiciona, como você age. E isso constrói ou limita a vida que você vive. Portanto, isso é comportamento biológico. O seu pensamento determina como o seu corpo funciona e isso determina o rumo da sua vida. Se você treinou o seu corpo para viver em alerta, ansiedade ou escassez, você também pode treiná-lo para viver em calma, clareza e direção. Porque o seu corpo, ele não te sabota. Ele só te obedece. E agora, ele está esperando o seu próximo comando. Então, me diz, o que você vai ensinar para o seu corpo a partir de hoje? Vamos fazer um resumo prático do que nós vimos hoje? Então, você pensa ou imagina, sente, gera a química, repete, fortalece conexões, transforma o seu estado interno. Com o tempo, o corpo começa a agir como se aquilo fosse real. E aí vem a mágica da neurociência. Você não está sonhando. Você está apenas ensinando o seu corpo a viver um novo padrão antes mesmo dele acontecer. E se você quiser continuar esse processo com mais profundidade, aqui na descrição tem dois e-books que eu mesma criei com técnicas práticas para você dominar as suas emoções e silenciar autossabotagens. E além disso, tem um método completo de reprogramação para quem quer estudar com mais foco, constância e desempenho mental. Ambos estão com um valor super acessível. É só você clicar, baixar e começar a sua transformação. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se você puder deixar o seu gostei aqui, se esse vídeo fez sentido para você, então por favor, deixe seu curtir aqui, seu joinha. E se você puder compartilhar também, isso mostra para o algoritmo que esse vídeo é relevante e assim ele mostra esse vídeo para mais pessoas e isso também ajuda a gente a continuar produzindo esses conteúdos para vocês. E se você gosta de neurociência voltada para mudança de comportamento, mudança de mentalidade, não deixe de seguir a gente aqui no canal. E no mais, a gente se vê nos próximos vídeos.